Olá concurseira, olá concurseiro, aqui é o Claudio Macedo, o Cedo, do canal Cedo Bitsnet Concursos. Gente, neste vídeo vamos falar de uma oportunidade que parece assim pequena, que não tem muita importância, mas vamos desenhar juntos alguns detalhes que podem levar você, principalmente se estiver desempregado no Ceará, mais especificamente em Fortaleza, a ter uma grande oportunidade na carreira federal. E olha, tendo apenas o nível fundamental, a partir do fundamental, isso é para a Universidade Federal do Ceará, lançou vários editais, vários cargos, mas nós vamos destacar aqui, auxiliar em administração, com o próprio braço, coordenadoria de concursos da UFC, é que está organizando, é que é a banca organizadora, ok? Vamos passar rapidamente os primeiros, os principais pontos do edital, o cargo auxiliar em administração, Então, o que a gente já percebe aí? É carreira federal, ok gente? E olha, local de trabalho inicial, aí nesse edital, é para Fortaleza, mas uma dica, hein? Pode ser convidado para outros campos, outros locais e até mesmo outras instituições federais, até mesmo fora do Ceará, de acordo com as regras do regime jurídico, né? Dos setores públicos federais, tá bom gente? Então, vamos lá para algumas informações importantes, né? Para o concurseiro ficar atento, não perder prazos, lá embaixo tem inclusive um cronograma, que a gente vai repassar todas as datas, mas a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, é com relação às regras de aprovação, tá? Olha, a matéria parece que é pouca, mas não é pouca matéria não, tá bom gente? Então, desde já, a dica é que você vá atrás urgente de um material muito bom, atualizado, sério, tá? De acordo com o edital, isso é importantíssimo. Então, não se esqueça de ver todos os detalhes no link do edital oficial que tem na descrição do vídeo, tá bom? Concurseiro é concurseiro, então vamos lá. Olha, as provas. O processo seletivo consistirá de duas provas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Então, A e B. A é língua portuguesa, 20 questões. B, conhecimentos específicos, 30 questões, tá? Tanto uma como outra, tem peso 2 cada questão. Só 5 alternativas, só uma correta. Não tem mistério, tá? Onde que começam as dicas aí pra você ficar atento? Bom, primeiro, na língua portuguesa, é pra você passar, é obrigatório, primeiro ponto, não é só isso, mas primeiro ponto, é obrigatório acertar pelo menos 8 questões, ok gente? Questões, não pontos, tá? E em conhecimentos específicos, mais lá no fim a gente vai ver qual é o conteúdo programático que você vai ter que estudar, tá? Mas em conhecimentos específicos, das 30, tem que acertar pelo menos 12. Feito isso, pelo menos 8 de vídeo e 12 de específico, você já está dentro para o próximo filtro, a próxima veneira, tá bom gente? Então, isso daí é importantíssimo. Aí, outra coisa interessante, tá? Mas são só duas agas, Claudio, nem quero ver o resto não. Calma, calma. Primeiro, são duas agas, mas a lista vai ser de 9. Vai ter só 9? Eu duvido. Eu duvido, por quê? Porque tem a regra de desempate, que aliás, é outro detalhe importante, tá? O que desempata é, em primeiro lugar, ter 60 anos, tá? Porque a concorrência vai ser grande, tá? Em segundo lugar, a nota de conhecimentos específicos, tá? E em terceiro, a idade normal, tá? Então, quanto mais velho, tem prioridade. Então, primeiro, 60 anos, segundo, nota de conhecimentos específicos e, em terceiro lugar, a idade, ok? Então, o que ocorre? Olha só, vagas ofertadas, duas, número final de classificação, 9. Ocorre o quê? Vai ter, na nona colocação, empates? Olha, não dá para se dizer que é certeza absoluta, mas muito provavelmente, tá? Muito provavelmente. E, de acordo com o edital aí, ó, na classificação final, todos os candidatos empatados na última posição serão considerados aprovados. Então, tem aí um novo filtro, tá? Fechou aí, vai para a lista de classificados. Ah, mas, é, vamos chamar só dois e depois acaba o concurso? Não, olha só, item 14 aí, validade do concurso? O concurso será válido por um ano, a contar da data da publicação do seu resultado no diarcial, podendo ser prorrogado por igual período, após a homologação, tá? Então, na verdade, provavelmente, normalmente acontece isso, é um mais um. Há a possibilidade de chamar todos os nove ou mais de nove? Há uma grande possibilidade, tá? Muito grande, tá? Com relação aos ganhos, ó, é carreira, é plano de carreira, tá? Eu vou deixar o link do plano de carreira do Federal, né? Dos TEAs, técnicos administrativos de educação, né? Também na descrição do vídeo. Então, o início de carreira aí para esse cargo, né? É, tirando aí os detalhes técnicos, depois você entra lá no plano de carreira e vê com mais detalhes, né? É 1739, incluindo o auxílio de alimentação 458 da quase 2200, que é o que está no edital, tá bom, gente? Mas, você ganha só isso? Não, é mais, tá? É claro, depende de uma série de fatores, mas fica até o final do vídeo, que eu vou mostrar algumas coisinhas para você poder entender. É mais algumas dicas, né? Quem for esperto, faz, aí tá de bobeira aí, tá precisando se empregar, tá querendo entrar na carreira pública, ou mesmo quer fazer esse concurso trampolim para outros, né, maiores, é uma ótima oportunidade, tá, gente? É uma ótima oportunidade, porque vai ter uma boa concorrência, mas vai ter muita gente que não vai se aprofundar nos detalhes, como a gente está tentando fazer aqui, e vai perder o bonde, tá? Vamos lá, um pequeno cronograma aí, que pode te dar, aliás, pode te dar não, com certeza tem que pôr isso na sua agenda, tá? E não esquecer, então, a primeira coisa importante, é isenção, é um direito seu, tá? Você entra na área digital, vê quais são os critérios para isenção, e olha, elas começam agora, semana que vem, dia 22, 23 e 24 de junho. Não perca o bonde, concurseiro é concurseiro, não perca o bonde. É um direito, se você tem esse direito à isenção, vai e usa, tá? Ainda mais hoje em dia, que as coisas estão difíceis, tá? Aí tem mais um monte de datas aí, que são importantes você ter anotado na sua agenda, Aí depois vem o prazo de inscrição, tá? O prazo de inscrição começa somente no dia 1º de julho, mês que vem, e vai até o dia 17, é um prazo curto, tá? Então não perca tempo. Boleto pode ser pago até o dia 18, tá? Próxima data importantíssima, todas são, mas essa é fundamental, é? Que é a data da prova, tá? Dia 28 de agosto, é o último domingo do mês de agosto. Dia 24, alguns dias antes, vai ser divulgado o local das provas. E depois lá tem outras datas, recursos, etc. Até dezembro sai o resultado final publicado no diário oficial, é a programação. Tá bom, gente? Olha, era esses os pontos mais importantes do edital. Agora deixa eu mostrar algumas coisinhas pra você. Alguns bônus, digamos assim, tá? Aí, ó, tá vendo a prova? Então, essa é uma prova, tá? Da auxiliar de administração, mesmo cargo, entendeu? É de 2011, tá? É 2011, 2012, tá? Universidade Federal do Seraço, é a auxiliar de administração. Essa é uma prova. E o link pra acessar essa e várias outras provas, né? De outros cargos, inclusive, né? E outras ervas também, você tem também na descrição do vídeo, tá? Então, você deve fazer o que com isso? Simular, tomando cuidado com a atualização de normas, né? Do português e de legislação. Mas você simula, né? Como se estivesse fazendo, vendo no edital, o tempo, tudo direitinho. E se prepara simulando, tá? Olha, parece que é só português, conhecimento específico. Ah, beleza. Não vou nem estudar. Você não vai passar, tá? Porque vai ter gente mais esperta que vai pegar esses detalhes que a gente tá passando e vai se dar bem melhor, tá? Agora, deixa eu mostrar algumas coisinhas interessantes pra vocês. Bom, isso daí é a folha de pagamento de alguns servidores lá da Federal do Ceará, tá? É, obviamente, eu tô tampando, né? É, aí o nome e o documento, né? Mas você tem aí, por exemplo, auxiliar de enfermagem. Ah, não, mas não é esse que eu quero. Eu quero aqui. Auxiliar de administração. O cargo tá vendo aqui, ó. Auxiliar de administração, tá? Vamos ver quanto que o total de ganhos desse auxiliar em administração. A gente clica aqui. Vamos ver o que que aparece. Já tá, ó, tá vendo? É classe C, tá? Olha lá. Vamos ver, ó. Tá aí o valor. Vocês tirem aí mesmo. É óbvio, tem as reduções, tem tempo de serviço, tem uma série de coisas. Mas por que que se chegar a esses e até outros valores maiores, tá? Por causa disso que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha aí, ó. Essa daí é a lei 11.091 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estruturação do plano de carreiras dos TAs e educação, tá? Então, isso daí também tá no link da descrição do vídeo. Você pode, então, pesquisar com mais detalhes. É por isso que não é só o que tá lá no edital, tá? Lá tá incluído o valor de refeição, tá? Mas não tá incluído auxílio de transporte, outros tipos de auxílios e outros benefícios que a carreira traz. Por tempo, por qualificação. Tudo isso tem aí no plano de carreira. Então, vai atrás e olha, tá? É uma carreira muito legal. E ó, basta ter nível fundamental. Ah, mas eu tenho médio, eu tenho superior pra fazer. É claro, né? Porque você não pode ter menos de fundamental completo. Beleza? Mas agora aqui eu vou dar a sugestão. Essa apostila, nós, do CEDU Bixnet, recomendamos, tá? Por que que recomendamos? Primeiro, porque é de acordo com o edital, tá? Segundo, tem anos e anos aí no mercado, tá? E terceiro, das melhores apostilas que tem no mercado, é que tem o preço mais em conta, mais camarada. Principalmente a edição digital, tá bom, gente? Ou só, aqui ó, auxiliar de administração, tá? Mas tem também para outros cargos. Só que eu quero mostrar, eu quero mostrar pra vocês, a contracapa de auxiliar de administração. Por que isso? Aqui que está o conteúdo programático, o que que você tem que estudar. Ah, mas só a língua portuguesa. É, dá uma olhadinha aí só. E olha, e nós já estamos desde o dia 1º de janeiro com a nova norma, né? As regras, né? É, norma culta da língua portuguesa aprovado já. É, então, cuidado com... Ah, vou pegar o caderno da escola lá, tal, do ginásio. Cuidado, gente, porque você pode estudar mal e, ó, um ou outro pontinho aí vai fazer uma diferença enorme nesse concurso, tá? Então, ó, tem língua portuguesa, mas tem interpretação de texto, leitura, uma série de situações, né, de matérias, né, disciplinas dentro da língua portuguesa que vão ser cobradas. Não é pouca coisa, não. Tem que ter um material bom pra estudar mesmo. Gramática também é a mesma coisa, ó. Então, não é pouca coisa, não, tá? Não adianta pegar, tirar a porra do caderno velho do colégio lá, não. E olha, e aqui é a disciplina que vai fazer a diferença, que vai eliminar ou não, que vai desempatar e que vai melhor classificar os candidatos, que é conhecimento específico, tá? Basicamente, tem aí noções de administração, de arquivo, direito administrativo, código de ética, né, do servidor público, tá? Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Eu espero que realmente, se você decidir fazer esse concurso, que você vá, comece já. O tempo, ele não é muito grande, não. Você tem que começar já, pra que você possa sair na frente e garantir sua vaga. Inicie seus estudos agora mesmo. Mas olha, gente, utilize materiais sérios e de acordo com o edital, tá bom, gente? Todos os links que você precisa, tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Qualquer coisa, você escreve aí, é nos comentários que a gente tira a sua dúvida, tá bom? Bons estudos, rumo à aprovação e seja feliz! Fui! 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 Fui!